Tristeza Passou quando fui no Pierrot No meio da multidão Revivendo traços De Nike Retirando fardos Correndo a incertina Botica e reflense com meu grande amor Dos varas enfeitados A ouvidor Tristeza Eu sei que já foi Embora E esse terror não chora A alegria Desabrojou Num tempo Que a gente brindou a vida Nos bailes Que a poesia cantou A flor do dia Embarquei na fantasia No assaltar democracia Era o bonde na praça Caiu a lua, seguia salando na rua A folia continua Meu povo é estado de graça A flor do dia Embarquei na fantasia Nos assaltava democracia Era o bonde na praça Caiu a lua, seguia salando na rua A folia continua Meu povo é estado de graça A beira A beira marfolha de cores Brinquei em bandas e corretos Pra despertar paixões e amores O bola preto e seus festejos E a ribalta iluminando O bloco dos heróis Na linha de frente Quem lutou por nós E com que pixinguinha Sou de Caxangá Minha fé não é só minha Com poder do chachará Festa preta É meu maior tesouro Fez o samba rair no chão da viradouro Minha hora um novo sol A luz do amanhã O ex-tendor Da campeã Sou viradouro Saudade de quem abraçar Esperei tanto carnaval chegar Minha hora um novo sol A luz do amanhã O ex-tendor Da campeã Sou viradouro Saudade de quem abraçar Esperei tanto carnaval Sinto a brisa Afagar seu peito Felicidade invade meu coração Meu coração Lembrança de um carnaval que passou Quando fui o que eu tô no meio da multidão Revivendo traços Dinante Retirei do fatos Correndo a incertina Multigue de France Com meu grande amor Os faróis dos faróis Os faróis feitados Não ouvidou Tristeza Eu sei que já foi embora E esse terror não chora A alegria desabrochou No tempo No tempo Que a gente brindou a vida Os faróis que a polícia Acabou A flor do dia Embarquei na fantasia No assaltar a democracia Era o ponte na praça Caiu a lua Segui assambando na rua A furia continua Meu povo em estado de graça A flor do dia Embarquei na fantasia No assaltar a democracia Era o ponte na praça Caiu a lua Segui assambando na rua A folia continua Meu povo em estado de graça A beira-mar A beira-mar Cores e cores Brinquei em bandas Cores e cores Pra despertar Paixões e amores Com bola Frequistas Fez beijos E abre palco Iluminamos Iluminamos O bloco dos céus Dos céus Na linha de frente Que lutou por nós Vindoume Fixinha Sol de caxangá Minha fé não é só minha No banheiro do xajará Esta brilha é meu maior tesouro Fez do samba a raiz Do chão da virador Brilhará um novo sol A luz do amanhã O esplendor da canção Se virador Se virador Saudade vem abraçar Esperem tanto o carnaval chegar Brilhará um novo sol A luz do amanhã O esplendor da canção Se virador Saudade vem abraçar Esperem tanto o carnaval chegar Se eu tô abrindo Afagar meu peito Felicidade faz de meu coração Lembrança de um carnaval que passou Quando me derrubou no meio da multidão Revivendo traços Dinante Retirando fatos A luz do amanhã 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 Tristeza Eu sei que já foi embora E esse terror não chora A alegria desabrochou No tempo, no tempo No tempo Que a gente brindou a vida Nos pais, nos pais Nos pais Nos pais que a poesia cantou A flor do dia Embarquei na fantasia Nossa falta a democracia Era o bonde na praça Caiu a lua Segui assambando na rua A folha continua Meu poder Estado de graça A flor do dia Embarquei na fantasia Nossa falta a democracia Era o bonde na praça Caiu a lua Segui assambando na rua A folha continua Meu poder Estado de graça A beira-mar A beira-mar Foi nas cores Brinquei em balas Corredos Cadês pegadas As sabores O bola Aprendi Seu festejo Que isso? O bloco dos heróis Na linha de frente Quem lutou por nós De nova e pixinguinha Sol de caxandá Minha feroz Olhinha No poder Chachará É a primeira Minha feroz É a primeira Minha feroz Que isso? O chão da virador Brilhará um novo sorro A luz do amanhã O esplendor Da campeã São viradouro Saudade Vem me abraçar Esperem tanto Carnaval chegar Brilhar Brilhará um novo sorro A luz do amanhã O esplendor Da campeã São viradouro Saudade Vem me abraçar Esperem tanto Carnaval chegar Brilhará um novo sorro A luz do amanhã O esplendor Da campeã São viradouro Saudade Vem me abraçar Esperem tanto Carnaval chegar Esperem tanto Carnaval chegar Esperem tanto Chega Esperem tanto Carnaval chegar Viradouro Ruba Valeu Valeu Valeu